Tudo bom? A musiquinha, já ri até dessa musiquinha, gente, meu sogro falou assim Ah, nós vamos ouvir tanta essa música que nós não vamos aguentar mais no final do dia Ai, gente, muito engraçado. Bom, enfim, nós estamos indo pra fila aqui Então, pessoas, estamos num parque de diversão de criança Eu vim porque meu sogro queria muito que eu viesse com ele para fazer companhia Porque a filha do meu marido fez aniversário, vocês viram no vídeo anterior Vou deixar aí na descrição pra vocês, se vocês não assistiram E ela fez aniversário e ele deu esse dia do parque aqui pra ela de aniversário E aí ele falou, vamos junto comigo e tal E aí eu vim porque tô em casa, não estou trabalhando, então vim com ele E é isso, então eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui do parque, gente Pra vocês terem uma noção, mais ou menos acredito eu, que como hop raro, eu nunca vim aqui Mas vamos ver como é que é e vou mostrar um pouco pra vocês do meu dia Tá bom, pessoal? Beijo! Eu lembro, sabe do que? Do Termos do Laranjais, eles tem um negócio desse E aqui também, eles tem um outro parque aquático, mas na época que eu fui eu ainda não tava fazendo vídeo O nome do parque é Clement Park E eles também tem uma parte que tem isso, que esse balde vai virar E vai cair água aqui embaixo Bem bacana, gente Aí tem essa parte aquática, não sei se tá aberto até agora, nesse momento Tem um pavor desse brinquedo Eu não consigo ir nesse brinquedo, gente Isso desde a época do Playcent Eu tenho a impressão de que eu vou sair voando dali, sabe? Vou rasgar minha cabeça em algum canto Olha que bacaninha esse daqui Ah, gente, eu acho que é tudo brinquedinho Olha, tem a torrezinha Eu acho que é tudo brinquedinho que a gente vê aí em vários... O viken Que a gente vê em vários parques Ela vai nesse bicho voador aqui, ó Agora Gente Sogrinho vai no... No aviãozinho Eu vim só pra filmar, minha gente Não vim para me divertir Porque meus criancinha não tá aqui E eu não tenho vontade de me divertir sem eles Eu vim mesmo pra fazer companhia pro meu sogro, sabe? Esse é outro brinquedo também que não posso ir, gente Agora que eu saio dele que parece que eu vou cair pro lado O Sogro me fez subir nesse trem aqui Olha, as últimas pessoas que me fez subir nesse trem foram meus filhos, minha gente E dá um medo de cair porque esse negócio aqui balança pra caramba Tô aqui, sendo a boa madrasta, minha gente O Sogro fica me filmando também, sabe? Porque ele é meu assessor de produção dos vídeos, viu, minha gente? Vamos ver outra coisa É um parque bem infantil, sabe? Tem muita coisa assim, pra criancinha mesmo Tem um naviozinho ali tão bonitinho Olha lá, eu fui naquele negócio ali, minha gente Olha, o Sogro fez eu subir lá Falei, ô minha gente Tô querendo não Hoje eu não vim dos postos pra fazer nada, sabe? Mas enfim, estamos indo para o outro lado Eles têm duas montanhas russas aqui Uma tá fechada, a outra tá funcionando Talvez iremos Não tenho certeza ainda se eu vou estar disposta a isso, minha gente Mas talvez eu faça esse sacrifício A montanha russa eu gosto Mas vamos ver Acho que todas as crianças do parque estão nesse brinquedo Porque os outros brinquedos estão todos vazios Sabe pra ir nessa porcaria do carrossel, minha gente? Tá um brinquedo que eu acho tão sem graça na minha vida é carrossel Mas as crianças gostam disso, né? Que coisa, olha que bonitinho Tem uma lojinha ali Né? Aqui é o outro lado que a gente tava, né? Vamos ver, ela foi mesmo pra fila? Foi Você acredita que a criança tá nesta fila? Gente, isso é coragem, vontade de ir, né? Olha, tem uma lojinha aqui Tá dando uma xeretada lá dentro Que bonitinho, gente Os bichinhos É o bichinho mesmo? É Vamos ver quanto tá Muito bem, não tem preço Ah, tá 49 Nossa, grandão aí, ó Tá 49 Esse pequenininho não sei o preço, gente Não estou vendo Olha o calendário, os canequinhas Ai, que bonitinho Eles tem o coisinho Deixa eu ver se tem o preço aqui desse trem 7 dólares, gente 6,99 Carinho, né? Eu acho Pra um gelo Enfei de geladeira Mas aqui é igual aí no Brasil, gente Coisa turística, né? Olha as camisetas God Disney Mesma coisa Mesma coisa de todos os parques Eles têm Brinquedo, boneco de tudo Olha a roupa Ai, que legal isso aqui Ai, que gracinha Tem os acessórios pro bichinho Você compra os acessórios E compra o bichinho Não sei o que ele faz Mas é o Papa Biscoito A Monster Cake Não, Cookie Monster Cookie Monster Ai, que linda essa preta Nossa Adorei Não gosto dele azul Mas ele em preto Tá bonito, hein? Olha ele em verde Que bonitinho Nossa, quanta camiseta, gente Que graça, né? Ai, ela tá passando Ai, da menininha Cor de rosa Olha que linda Nossa, gente Eu queria comprar uma bolsinha Assim pra minha filha Olha que graça Essa é 17 de dólar Uma bolsinha dessa Quer comprar uma mochilinha Assim pra ela Bacaninha Pra ela usar na escola Sei lá Sai com as amiguinhas É isso, gente Os moletons Quanto que tá um moletom Vamos ver Pra criança Tá 30 dólares Pra adulto Vamos ver Que 36,95 Bem bonitinha a loja, né, gente? Mostrando um pouquinho É pra você Olha lá Eles têm os bonequinhos Do Elmo Engraçado isso aqui Que é Que se vocês forem Em outros lugares Que vende coisa deles É super baratinho Olha a pulseirinha Ronda 99 Ah, com nome Ai, que coisa linda O legal é que nunca tem meu nome Viu, gente? Meu nome é uma coisa Que eu nunca vou achar Nesse mundo Em lugar nenhum Qualquer loja que eu for Eu nunca vou achar meu nome Olha, eles têm mais aqui Olha os anel Muito bonitinho Muito bacana O anel de unicórnio Engraçadinho De miniatura Então é isso, gente Vamos lá Olha que legal Esse anel Você bota ele no dedo Ele muda de cor Tá vendo? Tem vários ali Ixi, agora eu não consigo tirar Do meu dedo Mudo ring Ele muda de cor Tá vendo? E aí as cores Vem falando Ansioso Tenso Alterado Pouco estressado Olha só que legal E funciona, tá? Você pega ele marrom Aí você coloca assim, ó No dedo Ele começa a mudar de cor Olha isso, gente O meu fica azul, tá? Tá ficando azul Tá falando que eu tô bem relaxada Sou um relax total Nossa, adorei isso, gente Voltei só pra mostrar Só pra mostrar pra vocês Tem aquelas toalhinhas Tem aí no Brasil Eu sei que tem Porque meus filhos tinham Esse aqui vende na loja De um dólar, gente É um dólar Na loja de um dólar Olha quanto é aqui Seis dólar Só porque você tá dentro do parque Absurdo, né? Tem de todos os personagens Só põe o pé pra segurar o carrinho Porque ele não quer ir Fazendo modo escândalo Ele bota o pé no chão E a mãe dele não consegue Dizir o carrinho Olha, já conseguiram, gente Tava aquela filona Mas já conseguiram sentar ali Já vão rodar já Mas também tem bastante lugar Nesse negócio Bem bacana Ali tem que ter uma mini cidadezinha Ali daquele lado Tô querendo ir Eu não sei o que que é Um barco ali, ó Tô querendo ir fazer vídeo Viu, gente? Não querendo andar nos brinquedos, não Com o soco é que eu vou Eu não tô querendo, não Acredita que ele tá no cavalinho também? Tô me matando de rir Porque os pais tão tudo em pé Do lado de fora, tá vendo? Assim, segurando as crianças no cavalinho, né? Os pais tão tudo em pé, tá vendo? E o soco tá lá, ó Do cavalinho, gente Ai, meu Deus Lembrei do Chaves agora, minha gente Do professor girafalho e da dona Florinda É uma montanha russa, tá vendo? Me arrisquei nela, sabe? Porque acho que é a única coisa que me agrada nesse parque, né? Porque tudo é pra criança E infelizmente Eles fizeram uma promoção de um preço bem mais em conta O valor desse parque é 70 dólares por pessoa Eles fizeram por 25 dólares E... Só que eles fecharam toda a parque de aquática, gente Aqui, ó Desse lado aqui Tem aquelas... Aquelas corredeiras Aquelas boias, sabe? Igual tem em parque aquático E aqui, ó É bem bacana Eles têm alguns lá, olha Que você... Ali atrás, ó Eles colocam as boias Aí você desce É tipo misturado É um parque aquático É um parque pra criança Mas infelizmente Acho que por conta da promoção Que eles fizeram por 25 dólares por pessoa Eles fecharam metade do parque Não tá funcionando, entendeu? Infelizmente Esse lado aqui todo é aquático Dá dó, sabe? Mas enfim Então a única coisa que já funcionou Era a montanha-russa Assim, pra me agradar Falei, deixa eu tentar aí Gente, ela é até rapidinha Pra criança, sabe? Assim, ela não é tão devagarzinha, não Não é montanha-russa, né? Não estamos na Disney Mas assim Ela é bem mais agitada do que... Assim, bem mais rápida Do que eu imaginei que fosse É engraçado, gente Como que o sogrinho vai em todos os brinquedos Acho tão engraçado Ele vai mesmo E se diverte Dá risada E ele, quando tava na fila Ele conversa com todo mundo Gente, precisa ver Ele faz amizade tão fácil Chega a ser engraçado Mais uma coisa Pode vestir uma criança Que se arrepende? Pois é Vem nesse negócio Que parece aquele barco weekend Mas a minha cabeça está girando Yes Como eu nunca vi na minha vida Além do que ainda queimei Minha perna nesse banco Porque ninguém vê nesse brinquedo Wait Porque ninguém vê nesse brinquedo Então, quando sentei aqui, gente Quase quei ser um pedaço da perna, sabe? Porque queimou aqui só Deixa eu sair disso aqui agora, né, gente? Não tem noção não Que se a parte aquática Tivesse funcionando Olha o tamanho desse toboágua Vem tudo aqui Vai lá em cima Ele vai lá do outro lado, gente Se esse aqui tivesse funcionando Ia ser o máximo Mas não tá Olha que rio lindo que eles têm aqui Olha aqui o toboágua Olha só Vem até aqui Olha que bacana Mas eles fecharam Não entendi por que tá fechado Sabe por que? Mas é barato, né? Mas tá tudo funcionando Esse aqui é o engraçado Olha esses outros aqui Também que bacana É normal, né? Simplesinho, ó Vem dali Vai até ali Olha, ele tem quatro Imagina Que nem deve fazer fila Olha, lá tem mais É um parque fantástico Que se estivesse funcionando Meu marido falou Ó, sem o parque de chocolate Não tem graça Mas a gente não sabia Eles não falaram nada Olha o pessoal aqui Eles não falaram Que não ia estar funcionando Entendeu? O sogro foi lá de novo Com a menina ali Olha naquele ali Aquela cadeirinha aqui Uma pena, gente Uma pena Que eu imagino Que deve ser fantástico Quando tá funcionando E tem uma montanha russa também A gente não foi Porque tá fechada também, né? Mas enfim É isso, minha gente Inocente o brinquedo, né? Olha, que gracinho Aqui é o brinquedo Parece uma coisinha linda, né? Onde você tá nele é que é Parece inocente, né? Mas não é não, minha gente Dá uma zunzura na cabeça Mais uma lojinha aí E ali a gente tem os O vampirinho e a E o Ski Rosita A moça falou o nome Eu já não sei o nome de ninguém Aqui, minha gente Porque eu já não assisto Vila Seda Há muitos anos E meus filhos já estão grandes Mas é bem bacana aqui Acho que quando tem Um parque aquático Deve ser bem legal Acho que legal Tem o rio, né? E as boias aqui Ó Na Esquina Tos Vars Exatamente que nem Watch New York Essas coisas Olha ali também Ó, gente A montanha russa ali, ó A montanha russa Ela aparece devagarzinho, né? Mas por conta da subidinha Ela desce numa violencinha, viu? Mas é bem tranquilinha Ó, que legal Nossa, eu dei escudo Pra ouvir ele tá Porque é tranquilo, sabe? Então é isso Estamos deixando o parque Foi bem legal Mas por não ter o parque aquático Tem tantas coisas para fazer Mas voltaremos outro dia Eu farei um vídeo melhor De vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no meu canal Dá um like Compartilha com seus amiguinhos Ajuda o nosso canal a crescer Pra gente poder ter cada dia Mais vídeos aqui E muito obrigada Por estar aqui Curtindo meu vídeo Um beijo pra você A gente se vê na próxima A gente se vê na próxima Tchau Obrigado.